E aí, rapaziada, esse é o famoso A-Embute. O cara tá tirando no PR e eu começo a tirar nele, ó. O bobo da corte, o bobo da corte grudou. Olha o menino me deleta. Que mentira, eu comecei a tirar nele bem antes, velho. Ele vira pra mim e me deleta. Não dá, não dá, eu acho que é essa prova. Que mentira, velho. Ele tava tirando... Vai lá, de novo, ó. Ele tá tirando no PR, ó. Ele tá tirando no PR e eu começo a tirar nele, ó. Aí ele vai pro... Eu que vira pra mim e eu comecei a tirar nele. Mata na hora. Mentira, eu comecei a tirar nele bem antes, velho. Pra ele sair o nuke. Não dá, não dá, eu acho que é essa prova. Que mentira, velho. Isso... Isso é o famoso A-Embute, velho. Ele virou e me matou de quilo. E aí E aí E aí E aí